Oi gente, bom dia! Hoje esse vídeo vai ser um vídeo de... Eu tava no salão, arrumei o cabelo, fiz a minha unha Eu vou viajar hoje, mas hoje tem algo especial aqui Que é aniversário do meu neto Então hoje eu tô me preparando, tenho que comprar o presentinho do meu neto Vou pra loja, porque também hoje é o último dia da loja, né gente? E é isso, agora tô indo lá pra casa Vou pegar a moto, tô indo pra loja E depois eu tenho... Ei gente, eu já tenho muita coisa pra fazer Vocês querem me acompanhar? Eu vou seguir, vou mostrar tudinho pra vocês Cheguei na loja, organizando algumas peças aqui que eu tinha que fazer a entrega E assim, já vendemos, graças a Deus, agora 9 horas da manhã Então, é isso gente Hoje eu quero gravar pra vocês um pouquinho de... Deixa eu só dar uma abaixadinha aqui, tá? Eu quero gravar pra vocês um pouquinho do meu dia Porque hoje a gente vai ter o aniversário do Nicolas A gente vai ter a nossa viagem Eu vou estar indo pra São Paulo, não sei como que vai ser Mas vou tentar gravar um pouquinho de tudo pra vocês Principalmente aqui na loja também Pra vocês ficarem a par, né? E mandei a minha filha comprar o presente do Nicolas Ela mandou uma mensagem aqui agora, tá? Fica ligadinho aí, meu povo E se inscreve no canal, pelo amor de Deus Se estão assistindo aí, nem escreve no meu canal Se inscreve, assista os anúncios, anúncios Que me ajuda muito Ajuda a Lu, né gente? Quem sabe? Bora lá Gente, eu sei que tem muita gente Que não tem tempo de vir na loja Que tá trabalhando Eu vou estar postando algumas peças aí E a gente tá fazendo entrega, tá? Caso vocês quiserem Até três horas Eu vou estar fazendo entrega hoje Porque depois das três horas Eu não voltei Porque eu dei um outro compromisso Pra mim fazer Então o que você vê aí Que você quiser Só fazer o Pix pra mim Me chamar no meu Whats Ou no meu Direct Que daí a gente tá entregando Pra fazer compra Como eu falei Agora é onze horas Tô numa correria Porque eu tenho que Adiantar as coisas já, né gente? É isso Continuo aqui fazendo compras Sabia que eu gosto de ir no mercado? Sabe tipo uma... Eu amo ir no mercado Dá uma sensação de... A gente tá conseguindo fazer nossos deveres, né? Colocar a alimentação em casa E honrando nosso compromisso de mãe E tudo mais, né? Eu amo ir no mercado Finalizada, ó E vamos pra casa Pra casa não Pra loja A loja lá Nonde tá aquela praca vermelha Do lado Ó, gente Agora eu vou comprar Meu MT Cap Tentar a sorte Bora lá Ó, o centro tá movimentado aqui, gente Ó Gente Acabei de pegar uma marmita pra mim Pra minha filha comer Essa daqui da maior Já estamos aqui Não vou pra casa almoçar Vou ficar aqui, né? E é isso Esse daqui Eu gravando um pouquinho Do meu dia Da minha rotina A gente faz Esse processo aqui, ó As meninas tá atendendo Tá vendendo Graça, meu bom Deus E vou almoçar Bora almoçar, gente Ó, gente Aniversário Já tá quase sendo meia-noite 20h40 Eu fui dormir Já era 10h e pouco Da noite O dia de hoje Foi bem tenso pra mim Bem puxado Graças a Deus Né? Fui no aniversário do meu neto Hoje eu fui no mercado Adiantei algumas coisas na loja Muitas coisas Quase Não deu tempo de gravar quase nada Na loja Eu queria ter gravado Gente, já cheguei aqui Na rodoviária de Cuiabá Tô esperando o Uber Pra mim ir pra São Paulo Fora o aeroporto de Cuiabá Tô indo operando o Uber E me ir pro aeroporto de Vazia Grande Então Tô aqui cansada Quebrada Cabeça aqui, ó Tá doendo Só desse lado aqui, assim, ó Acho que é sinusite Não sei, não Tá doendo Então Tô cansada, gente Esses outros 3 dias de promoção Trabalhei muito Mas Só gratidão por Deus Por essa promoção que eu fiz Deus é tão maravilhoso, gente Deus é tão maravilhoso mesmo É isso Tô aqui Ó Aeroporto de Vazia Grande Então vamos pra lá Vamos caçar Pra demarcar que já é 6 horas da manhã E meu voo sai 7h40 Bora lá, né Pra mais uma viagem abençoada Pra mais uma viagem que Deus promete em nossas vidas E falo pra você que nunca veio pra São Paulo Nunca foi pra São Paulo Nunca viajou de avião Assim, tem algo que tenha muita vontade Que tenha vontade de fazer algo E ainda não fez Isso aqui que eu tô fazendo hoje Também era algo que eu queria muito fazer Mas eu tinha medo E o medo me atrapalhava muito de fazer algo Mas Graças a meu bom Deus O medo passou Colocou pessoas boas e maravilhosas na minha vida Deus é bom demais Gente, tô indo no banheiro aqui agora Banheiro Bora lá Já peguei o meu cafezinho de sempre Quando eu tô aqui Um cafezinho Peguei dando um negocinho de açúcar Porque esse café tá amargo Não ia tomar café Mas eu tô com fome E uma empada Ó O aeroporto, gente Ó Sentei bem aqui pra carregar o celular um pouquinho, né E ir pra gravando mais um pouquinho pra vocês Vamos lá, né Embarcar É Esse aqui vai ser tipo um vídeo Um vlogger de viagem Viajando sozinha, né Como que é Hoje tô indo sozinha Já tem uns dias já, né Umas duas ou três viagens aí Que tô viajando sozinha Com Deus, né, gente Tem muitas pessoas que têm medo de Viajar sozinha E ir pro praio sozinha Pegar avião sozinha Medo sempre vai ter Que eu sempre falei, né A gente tem que ter A gente tem que perder o medo, né Tem que enfrentar ele Igual eu faço Todos os dias, né Todos os dias a gente vai quebrando o medo aí Enfrentando Cada dia Vence um outro E assim vai E o solzão daquele Parza Grande tá doído Gente, tô quebradona Hoje, ó O olho quando tá vermelho Cansado Acabei de comer aqui Um A latão oferece O suco Um desse aqui, ó O cookie Água Ou café Todos os voos Parece isso daí Desembarquei Acabei de descer em Guarulhos Graças pra Deus Correu tudo bem E vamos Acho que eu vou almoçar Por aqui mesmo, gente Porque Lá no hotel Nessa hora Não tem almoço Só vai ter janta Eu vou mostrar pra vocês Onde eu almoço Pra quem vem sozinha Pra quem não conhece Muito bem Ou é a primeira viagem, né Bora lá Preste atenção no vídeo Se inscreve aí, tá Gente Ó Porto de Guarulho É muito grande Eu me perco sempre aqui Toda vida eu me perco aqui Vocês vão ver Eu vou toda hora perguntar Onde é Onde eu estou Mas no final Tá tudo certo Ó Ó Ó Saída Saída Ó, gente Saída Chama Então vamos seguir aqui Ó Banheiro Banheirinho Vamos Banheiro Ó Ai, tá cheio de gente Continua aqui, gente Ó Quando eu falo Que esse aeroporto É grande Porque é grande Meu povo Meu Deus A gente anda demais Anda, anda, anda Acho que eu vou achar Alguém famoso aqui Sei não, hein Vai achar É alguma coisa Pra comer Logo logo É 11h30 Desembarquei Aqui Então vamos lá Aí daqui Ó Aí Ao invés de você subir Você vai descer As cadarias Aí você vai ver Os trechos Que faz ainda Pra me achar O lugar Pra me comer Pra me sair É meia hora Andando aqui dentro Então bora Aqui é onde Pega as bagagens Gente, só quero mostrar Pra você Onde é a saída, tá? Porque eu vou almoçar aqui Aí eu vou caçar Meu trecho Meu lugar Pra comer E aqui é a saída Que pega Os táxis Os táxis não Os zubar Pior Aqui é a saída Não que pega os zubar Aqui é o portãozinho A chama O portãozinho Ai, eu já acertei Acertei Aqui é a saída, tá? Essa aqui é a parte da saída Aqui embaixo É onde sai Só que eu não vou sair agora Eu vou lá Naquela escada Outra escadaria Porque a gente tem que sair por aqui Pra pegar aquela escadaria Pra ir na parte de comer Que é o restaurante Tem uns aqui também, ó Só que eu quero lá Lá em cima É Vou nessa Ui Vou nessa aqui, ó E aí, gente Agora a gente vai virar Aqui é o setor Aqui, ó A gente vai aqui Agora Agora eu vou caçar Um lugarzinho Pra meu papá Né? Desculpa Tá um pouco gravando o chão Mas é porque Eu não gosto De muito estar focando Na cara Aqui tem muita gente Ficar focando Na cara das pessoas Hoje, né, gente? Agora é só pegar Esse caminho aqui E Para a parte Do restaurante Vocês estão vendo Tanto de minuto Que eu andei Quero perguntar Com o celular na mão Tá vendo Aquele grupo Tudo de preto Ali, ó As roupas deles lá São do grupo Do Pichote Aí Achei Um pessoal conhecido, né? Vamos ver Só não teve como gravar, né, gente? Que é paia, né? Gravar Não sei Pode ter oportunidade, né? O meu irmão Quer gostar Meu irmão é fã deles Do grupo do Pichote É Samba, né? Molejo Uma coisa assim É Pagode É, falei tudo aí Então, toma Bora lá Vamos cafar a comida Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Mais uma vez Almoçando Nesse restaurante Montana Já pedi Tá? Hoje meu almoço Saiu por R$45 Com Limoneto Acabado almoçar Eu já vou aproveitar Que eu tô aqui No No aeroporto O que que eu vou fazer, gente? Eu vou Comprar logo Minhas bagagens Não sei se eu compro Duas ou três bagagens Eu não sei Acho que eu vou comprar Três bagagens Por quê? Se eu deixar pra comprar Mais tarde Ou amanhã Eu vou pagar mais caro Então se eu comprar Logo Já tô aqui E quanto mais adiantado Você comprar Você paga mais barato Ainda Então Pega essa dica aí Se você estiver no aeroporto Ficar faltando Dois, três dias Pra você ir embora Já compra Bagagem aqui Adiantado Que você vai pagar Mais barato Se você for comprar Eu vou mostrar pra vocês Eu vou lá comprar E mostro pra vocês Pegar meu almoço Ele apita, gente É lá Plantinho Gente, que delícia Faz tempo que eu não como macarrão Esse daqui E o refri Limoneto Deu R$ 45 Deu R$ 45 E compra bagagem Já fui lá Já comprei Saiu realmente mais barato Fica bem forte Da saída Da entrada Aqui Ó Ó Lá Quando você estiver Quando você estiver Aqui Vocês fazem o que? Vocês pedem Eu comprei três bagagens Deu R$ 360 Gente Ó Gente A primeira Saiu por R$ 100 As outras duas Saiu por R$ 130 Agora eu vou virar vocês aqui Resolvi comprar adiantado Porque todas as vezes Que a gente vai comprar Pela internet Três bagagens Dá R$ 500 E pouco É Deixar pra comprar Em cima da hora Ou um dia antes É R$ 500 E pouco Tá Em uma R$ 160 A outra R$ 180 E a outra Vai R$ 200 E pouco Vai só aumentando E comprei aqui Deu R$ 360 As três bagagens Comprando adiantado Tá Eu Mil vezes Quando vocês descer Aqui no aeroporto Pra eu fazer suas compras Já vem aqui E já compra Essas bagagens É a melhor coisa que tem Né Já comprei minhas três Bagagens Espero que eu consiga Comprar as três Porque eu tô indo embora Na terça-feira Então tem que ser ligeira Acabei de chegar no hotel Já entrei agora Acabei de tirar meu blazer Coloquei aqui Agora eu vou mostrar pra vocês Esse hotel Agora eu vou mostrar pra vocês Como que é esse hotel O meu quarto Né Hoje eu tô sozinha Né Com Deus Coloquei as minhas coisas Eu vou começar desde aqui Pra vocês verem Ó Minhas coisas ali Minha mala Minha mochila Esse aqui No hotel Total Braz Gente Ele Você pode pegar o café Você pode pegar o hotel Com café e sem café Sem café é mais barato Com café fica mais caro Mas o café deles Que é o melhor café do mundo Aqui ó Gente Esse quarto que eu estou Tem duas camas Né Quarto do solteiro Tem duas camas Tem essa mesinha Tem essa cadeirinha Um frigobar Ó Vou ver aqui Vamos ver se tem uma vista Maravilhosa Ah dá de ver a rua ali Aquela rua É o João Teodoro Essa rua dali gente Tá bem vazio Espero que amanhã Obre né gente Tô com medo Ar-condicionado TV Ó Dois quadrinhos Tem duas cobertas Ali é o espaço Que eu guardo as coisas Banheiro Que é o lavado Não aquele filado Escova os dentes Tudo né Aqui é o que eu Que eu O banheiro Bem organizadinho Limpinho Toalha Chuveiro Vem com shampoo Toquinha Sabonete E tudo mais Né É assim Esse quarto Aqui ó Quarto bem confortável Ó gente Falar pra você Não posso É vou falar Eu tô fazendo um negócio Esse quarto aqui Esse hotel É o hotel Total Braz Né Eu peguei Cheguei domingo Agora é meio dia Entrei pra dentro Vou embora terça-feira Meio dia Certo Só que o horário Que entra aqui São duas horas da tarde Eles deixaram a gente Entrar primeiro Anticipar a entrada Mas o check-in aqui Começa duas horas da tarde E a saída É o check-out Lá que fala É meio dia Então eu paguei 552 Dois dias Que vai ser Vai ser duas noites dormindo Que vai ser hoje Domingo E dormir segunda Né Aí eu entrei domingo E vou sair terça Paguei 552 Tá gente Não sei se tá barato Se tá caro Mas tá bom Né E é isso Agora eu vou virar Vocês aqui pra aqui Espero que vocês gostaram Desse vídeo Fiz com tanto amor E carinho Né Tô cansada Agora vou tomar um banho Vou fazer xixi Vou fazer as minhas Minhas necessidades Né Você entendeu E agora vou tomar um banho Vou escovar os dentes Porque eu já almocei Né E vou editar esse vídeo Pra me mandar hoje ainda Pro canal Hoje é domingo Tá Não sei o dia de eleição Gente Super com medo É De amanhã não abrir Porque mais eu não vi ninguém Falando nada que não ia funcionar Né gente Mas vai funcionar Né E é isso Hoje tô sozinha O que que eu acho De viajar sozinho Viajar sozinha Gente É ruim Porque a gente não tem Companheira pra conversar Pra dialogar Não tem companheira Pra dividir a noite Aqui com a gente Pra falar né Dividir a comida Dividir o hotel Dividir os gastos Tudo isso gente E a gente já acostumou Tem amiga Já tem três viagens Que eu não viajo Com as meninas Eu acho que agora Final daqui Pra esse ano Já não viajamos mais Porque Vocês sempre perguntam Não vai viajar com as meninas Gente A Fabi mora Quatrocentos e poucos quilômetros Longe da minha cidade Ela mora em outras cidades Nós moramos totalmente Cidades diferentes E lá no que a Fabi mora Tem aeroporto Então pra ela Lá sai mais viável Ela comprar lá Sendo que lá É bem mais caro A passagem dela De que comprar Lá no que eu compro Só que pra ela É viável Mais facilitado Pra ela Tipo assim O avião desceu Ela tá em casa E já descendo em Varza Grande Em Cuiabá O avião descer Lá nós temos que pegar Um ônibus É mais cinco Seis, sete horas De viagem Ixi É um trecho danado Gente Por isso que sai mais barato Mas é isso Meu povo Agora eu vou descansar Porque eu tô cansada Tá Vocês querem ver O vlog do Vaz Da feirinha Se inscreve no canal Deixa seu like Deixa seu comentário Tchau, tchau Fica com Deus E até o próximo vídeo